Me desculpa te tratar desse jeito É que você faz de um jeito perfeito E você no quarto sendo vigiado Mesmo ignorado com jeito de safado Faz três dias que não estou nem sonhando Só lembrando da sua filha sentando E o que ela fala é que a senhora sabe Que já temos um pouquinho de maldade Dona Maria, ontem eu transei com a sua filha Ela é formada em putaria Essa menina tá regulando bem Dona Maria, ontem eu transei com a sua filha Ela é formada em putaria Essa menina tá regulando bem Mas desse jeito igual ela não tem Me desculpa te tratar desse jeito É que você faz de um jeito perfeito E você no quarto sendo vigiado Mesmo ignorado com jeito de safado Faz três dias que não estou nem sonhando Só lembrando da sua filha sentando O que ela fala é que a senhora sabe Que já temos um pouquinho de maldade Dona Maria, ontem eu transei com a sua filha Ela é formada em putaria Essa menina tá regulando bem Dona Maria, ontem eu transei com a sua filha Ela é formada em putaria Essa menina tá regulando bem Mas desse jeito igual ela não tem 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 Faz tudo momento Odesei Martins Cê não sabe chefe Esse é Odesei Martins Pode confiar o filho da puta Faz tudo momento Odesei Martins Cê não sabe que o filho da puta Faz tudo momento Odesei Martins Cê não sabe que o filho da puta